Fala meus queridos, fala minhas queridas, diretamente aqui das Lojas G, saudem a Marinho 566, as melhores promoções e olha aí ó, 12 vezes sem juros no aniversário Lojas G, uma festa de preços baixos, uma festa de economia pra você aproveitar, então vem pra cá viu, vem pra nossa loja, vem pra você aproveitar no sabadão, hoje o atendimento começou desde as 8 e meia da manhã hein, o sol nem tinha saído direito, a gente já tava atendendo você numa boa e vai até as 4 da tarde com o melhor atendimento da cidade hein, olha aqui ó, é bem fácil você chegar aqui ó, não tem erro, Saldanha Marinho, esquina com a São Sebastião, não tem como errar, pode vir e aproveitar agora mesmo, você vem de ônibus, vai vir de ônibus pra cá, tá na sua casa ainda? Não tem problema, chegou na rodoviária, subiu ali na rua paralela a o Mercadão Municipal, a São Sebastião, dois quaternões pra cima, estamos aqui atendendo você na Saldanha Marinho 566 no centro da cidade de Ribeirão Preto, olha tem um sol pra cá da Ribeirão Preto, estando hoje na cidade de Ribeirão Preto, você é o nosso convidado todo especial, por falar em sol, falamos em calor né, e você é claro que não vai passar calor neste verãozão que tá chegando, inverno tá acabando, a primavera já vai começar e a primavera você sabe que na região de Ribeirão Preto aqui é quente, é muito quente, mas você não vai passar calor porque você vai levar pra casa a piscina hein, piscina infantil que dá aí ó, pra família toda, você não pode perder, piscina infantil que dá pra família toda, curtir pra família toda, aproveitar, duzentos e quarenta e nove reais à vista ou seis pancelinhas de quarenta e um e cinquenta. Olha, ó, lembrando a você que é de mil litros hein, isso mesmo, é de mil litros a capacidade, você não pode perder, e aquela que você monta, desmonta na hora que precisar, e aí fica numa boa. Ah, mas você quer uma maior, nós temos também, temos aqui nas lojas G, tá, aquela passada aqui ó, mil e quinhentos litros, com essa caixa mais diferenciada, a caixa rosinha, pra você levar pra casa, não perde tempo não, duzentos e noventa e nove, noventa e nove, ou seis pancelinhas de quarenta e nove, noventa e nove, mil e quinhentos litros, aproveitei, você já vai economizar ó, aí você já leva os flutuadores, olha aí ó, flutuadores da Ultrabex só cinco noventa e nove, Olha a variedade, você não pode perder, dá aquela passada aqui, e confere você também, de repente você tá afim de levar uma piscina pra casa, mas tá com a grana meio curta, deixa eu mostrar pra você aqui ó, a nossa feirinha, a nossa feirinha tem cada coisa que realmente vale a pena, olha, tá vendo aqui ó, essa daqui é uma piscina, isso meu amigo, esta daqui é uma piscina, e você vai pagar só dezenove e noventa e nove, só dezenove e noventa e nove, é uma piscina inflável, provavelmente, ela deve tá com algum pequeno furo, deixa eu dar Dá uma olhada aqui, vê se dá pra ver a capacidade de litros dela, não dá pra ver não, mas não tem erro, ó, você leva pra casa numa boa, você não ganha de mil litros, você leva pra casa e aproveita, deve ter algum pequeno furo que você vai cola rapidinho aí numa boa, e dá pra curtir com a família tranquilamente, ó, só dezenove e noventa e nove, e essa daqui é a nossa feirinha, feirinha de artigos e produtos com pequenas avalias, tá dando uma olhada nessa caixa aqui ó, hã? Essa caixa tá no preço do camarada, deixa eu pegar aqui, peraí ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra você, olha aí ó, ó, hã? Cinco e noventa e nove, cinco e noventa e nove apenas, você vai pagar nessa caixa, só com o preço dessa caixa aqui na loja, é muito mais que vinte e nove reais, muito mais que vinte e nove reais, você vai pagar só cinco e noventa e nove apenas, você não pode perder, venha pra cá, e aproveita que tá bombando, e tem muito mais, viu? Grande variedade de artigos e produtos com pequenas avalias, mas com descontos incríveis, é a nossa feirinha que rola todo sábado aqui nas lojas G, mais promoções pra você, então não perde tempo, corre pra cá, o aniversário loja G, você gosta de fazer bolo, hã? Aquele pãozinho assado também delicioso, tá precisando trocar aí as suas assadeiras? Então não perde tempo, assadeira alta, mega alumínios, três peças, saindo pra você aqui ó, de cinquenta e nove e noventa e nove por apenas trinta e nove e noventa e nove, tá aproveita e leve pra casa, ah, mas de repente você quer aí aquela assadeira de vidro pra fazer aquela lasanha, pra fazer aquele assado? Eu tenho uma promoção incrível aqui, é uma assadeira com tampa, é a assadeira e lasanheira, Nadir Figueiredo de ccd quatro e noventa e nove, por apenas trinta e nove e noventa e nove, pra você aproveitar meu amigo, e muito mais, deixa eu mostrar aqui rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, ó, falando na linha culinária, tem também pra você a balança para a cozinha, eletrônica, eletrônica em dez quilos de capacidade, de trinta e nove e noventa e nove por vinte e quatro e noventa e nove, tem mais pra você deixar na sua cozinha aí, muito mais organizada, olha aí ó, fruteira hein, grande variedade de fruteiras, tem redonda, tem formato de coração aqui ó, tem a quadrada retangular, vinte e quatro e noventa e nove, custava vinte e nove e noventa e nove, tá por vinte e quatro e noventa e nove, bonitona pra você levar pra casa. E pra fechar com a chave de ouro, aqui na sua cozinha, ex-corredor de louça da Motherfair Inox, grande variedade pra você, olha o monte, olha a pilha, só vinte e nove e noventa e nove, você não pode perder, então corre pra cá, Saldanha Marinho 566, aqui meu amigo, ó, centrão da cidade de Ribeirão Preto, atendimento sob nota dez da nossa equipe, aguardando você, vem pra cá então e aproveite hoje até as quatro da tarde, tá tempo de você pegar o busão, correr pra cá, pegar o carro também, tem vários estacionamentos aqui na região, baratinho pra você parar o seu carro numa boa, então não perde tempo em ver, você aproveitar. Loja G, aniversário Loja G, mas quem ganha o presente é você, uma festa de economia, pra você aproveitar, hoje até as quatro, eu continuo por aqui, vem pra cá você aproveitar então.